Oi, meus amores! Boa tarde, minha gente! Iniciando aqui mais um vídeo para o nosso canal. E, gente, o vídeo hoje vai ser top! Tô louca para mostrar um bocado de coisa que tem aqui para vocês. Olha o tanto de coisa que eu vou mostrar para vocês. Uh! Sim, meus amores! O vídeo de hoje é sobre recebidos, tá certo? Lá da loja Shen, olha que chique! Da loja Shen. Pois é, meus amores! Mas antes de eu mostrar cada pecinha aqui da loja para vocês, eu gostaria de deixar aqui o meu cupom de desconto, aliás, do nosso, da minha família toda, né, gente? Que eu pego a roupa para nós aqui. E, gente, hoje é o nosso primeiro recebido, né? E eu gostaria de deixar aqui o cupom de desconto para vocês irem lá, comprar e andar bonito, chique e arrumado com as roupas da Shen. Então, amores, eu estou muito ansiosa para mostrar cada roupinha para vocês para experimentar e tudo mais. E vamos começar aqui. Eu vou começar com o pacote que foi o que eu mostrei para vocês. Lá da Shen! Então, vocês me perguntam por que a Kenia não está gravando com você, com as crianças. Porque, gente, eu sabia que você vinha gravar com as crianças. Ia ser um barulho total, por isso que eu deixei a Kenia com as crianças e vim gravar para vocês. Tá certo? Primeiro, vamos abrir, meu gente. Gente, é top. Sabe por que que é top? Porque você tem essa sacolinha que você pode levar para todo lugar. Por quê? Porque você pode ir para viajar. Ah, eu quero minha escola organizada. Coloca uma roupa aqui dentro, fecha, guarda. Coloca outra, fecha e guarda. E assim vai. E é muito top, minha gente. E o primeiro recebido foi esse aqui. Gente, que eu peguei para mim, tá certo? Ai, gente, eu amei quando eu vi o de cara. Eu vou pegar esse para mim. Olha, gente, que lindo. Eu peguei, é uma blusinha, ó. Vai dar para você ver bem detalhado no corpo, tá certo? Olha, brega com essas coisinhas pretas. E é uma manga longa. E ela ajusta aqui na parte da cintura, gente. É muito top. Aí você amarra aqui, ajusta, tá certo? E é muito lindo, gente. Eu pedi o menor tamanho que tinha, que foi o pé, né? Na nossa linguagem, né? Você sabe que é outra linguagem, né? Outra numeração. E eu pedi o tamanho pé. O filhado de... O Ninho foi me ajudando, entendeu? Porque ela já pega roupa lá, né? Esse tamanho aqui, eu não sei... Esse aqui é o tamanho pé, gente. Olha isso. E ver com essa calça aqui. Olha a calça como é linda, gente. Vocês vão ver bem direitinho. Quando eu estiver colocando no meu corpo. Aí vocês vão ver bem detalhadamente como é que ela vai ficar no meu corpo, tá certo? Mas, enfim, esse aqui foi o primeiro look. Eu vou mostrar para vocês as roupas de lá, tá certo? E pegar aqui na perna, gente. Ó, que top. Eu vou mostrar para vocês aí depois. É que eu vou mostrar como foi que cada um ficou com a sua roupa, ok? Então, vamos que vamos. Aí, temos essa daqui. Essa daqui veio uma sacolinha diferenciada. Essa daqui, gente, é a bizarinha. Oh, meu Deus, que coisa mais linda, gente. Olha. Olha que lindo. Eu peguei um moletomzinho para lá. Olha que foi essa calça maravilhosa. Olha que coisa linda, gente. Tem esse nome aqui na perna, escrito em inglês. Eu só sei o que é... Acho que é gir que chama. Não sei lá como é que chama. Eu sei que é esse nome aqui. Eu só não sei nem dizer o nome. Mas, enfim. Olha a coisa linda, gente. Essa calça, muletom, ó. Com essa blusinha. Agora, olha a coisa mais linda, gente. Essa aqui é a continha certa de anonária. Aí, a gente conseguiu medir ele. Sabe como? A gente foi lá. Deu uns enviados aqui. É por o... Não é por tamanho. Eles medem assim por... Como é que eu posso explicar para vocês? Não é? P, M ou G. Eles medem por a largura do corpo, entendeu? Por o tamanho do corpo. Aí, a gente comprou esse daqui. Pegou essa. No caso, já faz dois moletons. O meu moletom e o moletom de anonária. Peraí, viu, gente? Prontinho, minha gente. Voltei. Voltei. Aí, vamos agora para esse recebido aqui. Deixa eu ver a sacola razoa. Também é uma sacolinha diferenciada. Tá certo? E a gente, como eu falei para vocês, ó. Esse daqui é o de quem? Deixa eu ver. Esse daqui é o de José Otávio. A gente mediu também por o... A gente foi lá olhar a numeração. Não foi medir por o tamanho. A gente mediu os ombros. E foi medindo essas partes, entendeu? Os tamanhos para poder comprar. Pegar. Essa daqui veio um pouquinho grande. A gente não acertou num ponto. A do lado foi certinho. Essa daqui é de José Otávio. Tá certo? Ela vai ficar um pouquinho grande. Mas a gente espera, né, gente? O tempo de dar para ele. Mas essa daqui... Olha a calça, gente. Essa ali está aqui na perna. Também dá uma pegadazinha na perna. Na parte de baixo. E é muito linda, gente. Maravilhosa. Ai, gente. Ficou apaixonada pelas roupas. Apaixonada. Foi um tipo assim, duelo. Consegui escolher. Porque é perfeita demais. Tem roupa. Ai, meu Deus. Você fica sem saber o que escolher. Porque é demais. A sua é muito perfeita, minha gente. Olha. Aí eu peguei esse muletão para José. Que foi essa calça. Muito linda. Vocês vão ver, gente. Tudo como é que vai ficar. Bem direita, detalhadamente. Quando você for colocar no corpo. Aí vocês vão entender. Vão ver bem direitinho. Tá certo? E essa blusa aqui. Só que a blusa do muletão. Ela vai dar mais certo para José. Olha como é linda, gente. Olha. Olha. Tem uma pegadazinha aqui também. É perfeita. E o capuz. Ui, tem capuz na minha. Na de José e na de Anulalha. É linda, gente. E tem esse dois bolsinhos aqui na frente. Cadê? Um bolsinho. Tem um dois bolsinhos, ó. E eles são... Deixa eu ver. São juntos. No caso, você bota a mão em um bolso e sai no outro. Êêêêê. Então, vamos abrir essa outra sacola aqui para ver o que é que tem, gente. Essa loja é perfeita demais, velho. Ai, gente. Então, deixa eu abrir essa daqui para a gente poder ver, ó. Essa daqui... Espera aí, gente. Prontinho, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa daqui é um... Como é? Um moletom também, tá certo? Essa daqui é de Nielo. E vem uma calça maravilhosa. Olha essas coisinhas. Esses detalhes que vêm aqui. Eu acho isso perfeito, ó. Esses detalhes que vêm assim de lado, ó. Aí, essa daqui tem dois bolsos. Tem dois, deixa eu ver. Tem um bolso de cada lado. Aí, tem esse negócio aqui para você regular, né? O seu tamanho, gente, ó. E tem mais um bolso atrás. E rir, três bolsos. Ó, a calça. E tem esses nomes aqui, ó. Puxa Maria. King. Ui, chique. E veio a blusa também, ó. Deixa eu mostrar aqui a blusa para vocês. A blusa é essa daqui, gente, ó. É um king, né? É um moletom. Ó como é linda, ó. Tá vendo, gente? As listrinhas também que tem na calça, tem na brusa. E ficou muito top, minha gente. Ah, gente. Eu estava para chocar por cada partinha de cada coisa. E também, ó. Mais um. Tá certo, gente? Olha, gente. Eu peguei três conjuntos para a Niel. E peguei um para mim e um para cada um dos meninos. Tá certo, minha gente? Aí, é isso. Deixa eu ver aqui. Então, no caso, essa aqui é a Niel. Já já mostrei as minhas curadas meninas. Essa aqui é a Niel, né? Deixa eu ver aqui o que é que vem nessa. Nessa vem uma blusa branca. Blanca, ó eu. Olha como é linda, gente, essa blusa. Uma blusinha branca. Bem topzinha mesmo. Dá para você ir para qualquer lugar, gente. Niel. Perfeita. E tamanho S. Pronto. Lembrei que eu já vou tomar o tamanho da minha roupa. Foi S. Que S quer dizer P. Tá certo? Lá, P é S. E aqui, P é P. Não. O S lá é o P daqui e o P daqui é o S de lá. Vocês entenderam? Mas, enfim, é isso. Muito lindo. Então, ó. A P, tá certo? E tomou um bravo na frente. Bravo. E essa aqui foi a calça dessa blusa ali, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. A calça. Como é muito lindo, gente. Ela é um fone mais mole, tá certo? Mais liso. Negócio de mole. E ela tem... Eu só quero um bolso, gente. Eu juro. Mas é só um detalhe de um bolso. Só para enganar, entendeu? Mas não é um bolso, não. Olha como é. Top, gente. E tem aqueles coisinhas aqui de lado, ó. Tem do lado até embaixo. Essa daqui, acho que não tem até embaixo. Tem, né? Essa daqui é só um trecho, ó, da calça. Tá vendo? E também tem a pegadazinha para pegar na perna, ó. Gente. Tem um negócio para regular o seu tamanho. E é muito maravilhoso. Ih, gente. Essa outra aqui, ó. Eu vou guardar essas sacolinhas tudinhas, gente. Porque isso aqui é fundamental. Porque se for viajar para organizar as coisas, gente. Muito espetacular. Vamos ver. Deixa eu ver o que é esse daqui. Esse daqui é uma calça. Eu sou muito pequenininha. E não vai dar para você ver bem direitinho, não, gente. Eu sou muito pequenininha. Mas, enfim, ó. Ela tem um zíper, é caro, né? Uma calça. Ela só tem um botão. Aí tem um zíper. O zíper dela. Tem isso aqui. A etiqueta. A etiqueta não. O negocinho que vem dentro. Aí ela tem, gente. Um bolso atrás em cada lado. Aí tem aqui. Tem um bolsão. Um dão aqui só. E um miudinho. E ela é toda rasgadinha. Quando você vem nessa parte da frente dela. Essa aqui é toda rasgadinha. Tá vendo, ó? Muitos... É assim, gente. Eu tô apaixonada demais por essas roupas. Ai. Não esquece. Eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Não esquece de pegar o cupom de desconto para vocês irem lá na loja. Tá certo? E o que é que acontece, minha gente? Agora, essas aqui são as roupas. Tá certo? E eu vou mostrar para vocês um por um como é que vai ficar no corpo. Como eu comecei por mim, né? Eu vou vestir a minha roupa primeiro. Eu tô muito ansiosa. Ansiosa demais para vestir. Para ver como é que vai ficar. Você vai ficar rochado. Ah, enfim. Eu tô muito ansiosa. Mas é isso. Então vem comigo, Brasil. Vamos vestir a minha roupa. Vamos ver como é que vai ficar no meu corpo. Então, meus amores. Essa daqui é a minha roupa no corpo. Olha como ficou lindo. Parece até um daqueles negócios. Como é que chama? Um macacão. Acho que é macacão que chama, né? Ó. Ficou perfeita, gente. É uma coisa que você se sente bem livre. E é uma coisa, sei lá. Perfeita. E, ó. Eu amarrei aqui. Mas se você quiser usar a blusa bem mais frouxinha, você pode usar também. Chega para frente. Você vai ver como é que ela ficou no meu corpo de loja. Ficou bem arrochadinha mesmo. Ela dá uma esticadazinha também, gente. Tipo, se fosse de leia, que eu ia dar uma esticada legal na calça. Então, se eu fosse um pouquinho mais gordinha, com toda certeza, ainda daria para mim. Tá certo? Mas ficou muito maravilhoso. Aí a blusa, deixa eu chegar mais perto para vocês verem a parte da blusa. A parte da blusa, ela é o seguinte. Ela, você pode usar ela ajustada. Deixa eu trazer essa piranha aqui. Você pode usar ela frouxinha assim, ó. Tá vendo? Bem frouxinha. Como você pode usar também ela mais arrochada, gente. É só você vir aqui nessa parte e amarrar aqui. Que ela vai ficar bem amachadinha no seu corpo. De acordo com o que você for querer. Se eu amarra ela bem amarradinha, parece aquele macacão. E se eu deixar ela bem mais levezinha, ó. Como é que ela vai ficar linda no corpo. Bem folgada. Aí você pode usar também com o capuzinho, ó. Você coloca o capuzinho, minha filha, e fica maravilhosa. Olha. Então, gente. Eu amei. Tá certo? Aprovada. E olha essa princesa. Como ficou a princesa, gente. Levanta para o povo ver. Tu levanta. Como ficou linda. Ai, coisa linda. Meu Deus. Olha. Fica muito linda. Ficou super justinho no corpo de Ana Laila, gente. Olha. Meu Deus. Pula para ficar bonito. Pula. 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 E como ficou linda. Uma princesa. Olha. Meu gente. Justinho no corpo de Ana Laila. Olha. Na passarela. Em cima da mesa. Porque ela não quis gravar. A princesa. Olha como ficou a princesa. Olha. E essa, minha gente. É a roupinha de José. Ficou grande, não foi? Ficou. Ficou, meu amor. Ficou. E foi. Como é linda a brusa dele, gente. Ó. No corpo, vocês veem mais direito, ó. A calça, ela ficou um pouquinho, um bocado grande para José. Já a Laila foi toda nos conformes. A brusa também ficou um pouquinho grande. Agora o capuzinho. Vamos ver se o capuzinho ficou do tamanho de José. O capuzinho deu certo. Aí, ó. Pera, Zé. Olha como ele ficou lindo, meu Deus. Olha pra cá, José. Manda um beijo pro povo. E assim, eu tô bonito? Tô bonito. Eita, tá lindo. Tchau. Gente, já? Então, gente. Essa daqui foi o lookzinho do José Otávio. Muito lindo, gente. Olha que coisinha mais fofa. Olha. Agora eu vou mostrar o de Niel, tá bom? Tá, tá. Minha gente, olha só. Essa aqui é a primeira roupa de Niel. Olha como ficou linda no corpo. Ficou uma coisa bem como é pra ser mesmo, né? Porque como é calça moletana, tem que ser um pouquinho mais frouxa, né? Então, gente. Olha como ficou bonito esse primeiro look. Gostei, viu? Aí tem um negócio ali. Regulou já, porque ele é magrinho. Mas aí se dá uma regulação ali, ó. Gostou, Niel? Do primeiro? Amei. É lindo, gente. É sério. Muito lindo. Então... Muito, 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 muito. Vamos pra segunda. Temos aqui a segunda proposta. E olha como essa daqui é linda, gente. Aí tem um negócio aqui que eu mostrei pra vocês no pé, ó. Fica pegando. Muito lindo, minha gente. E olha, também tem um negócio de arregular. Como eu mostrei pra vocês, igualmente a outra. E essa daqui é... É sério, gente. É muito linda. É, gente. Olha. Agora, Niel, dá uma rodadinha pra mostrar pro público como ficou. Ô, 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 ô. Ô, gente, Niel. E agora, por último, ele vai vestir a calça. Só que ele não vai tirar a blusa porque a calça não veio com a blusa, né? Então ele vai ficar com essa blusa aí mesmo e vai vestir a calça pra ver como ficou pra ele. E essa daqui, gente, a terceira e a última. Olha como ficou linda a calça com a brusa. Pois é, gente. É linda a calça. Ó, ela tem uns rasgadinhos aqui. Só que não é uma coisa tão extravagante como vocês podem ver, ó. Não dá nem pra ver direito o corpo. Tá vendo como é linda, ó. E ficou justinho no corpo de Niel, velho. Dá uma voltinha, Niel. Dá uma voltinha completa no 360. Ficou linda. A calça é linda. É linda. A rodada é mais linda ainda. E é. Então, minha gente, esses foram os nossos looks escolhidos, né? E vocês viram aí. Vocês vão enlouquecer quando entrar lá no aplicativo. Porque tem muita coisa linda, gente. Tem muita variedade de coisa lá, de roupa e tudo mais. Mas a gente não vai encontrar só roupas. Vai encontrar um bocado de coisa lá. Vai encontrar um pouquinho de pique. Pois é, meus amores. Mas olha só. Esse foi o vídeo. Eu tô cansada, suada. Vou tomar. Vou gravar. Aí eu vou tomar um banho. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E das roupas. Porque a gente amou cada uma, né, Niel? Muito lindas roupas, gente. É muito emocionante. Mas é isso. E eu olho pra gente hoje e fico pensando, né? Fico tipo assim. Quem diria que um dia nós usávamos roupas dessa loja, gente? Quem diria? É sério. Eu agradeço demais, Niel. Eu sou grata demais. Por tudo que ele me deu. Por as oportunidades e tudo mais. E tô feliz demais. Porque eu nunca na minha vida imaginei que nós usávamos roupas assim, gente. E uma loja chinesa. Que top. Que top das top. Mas é isso, meus amores. O vídeo foi esse. Então, super beijo. Super beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, gente. Então, tchau. Tchau. Tchau.